Olá pessoal, meu nome é Messias Araújo e faço parte, sou um dos representantes da Liberforex no Brasil e estamos aqui com esse pequeno vídeo te passando algumas informações de como você efetuar o seu cadastro. É muito simples, não tem complicação. Primeira coisa, você vai acessar o link da pessoa que está te convidando, que está te apresentando este negócio. Então, digamos, já acessei aqui, ok? Você vai pegar o link, vai clicar, vai acessar, já vai entrar, está na página da Liberforex. Então, quando você clicar no link que o teu patrocinador enviar para você, você vai ter essa visualização aqui. Eu estou usando o navegador do Google, o Google Chrome, que já traduz e facilita para nós. Então, muito bem. Ao acessar, você vai se deparar com esta página aqui, usando o tradutor. Observem que se nós tirarmos aqui o tradutor, o que acontece? Volta, a imagem fica diferente. Está vendo? Pronto. Mas a questão é a seguinte, com o tradutor ou sem o tradutor, para você efetuar o seu cadastro, após acessar o site, com o link da pessoa que te convidou, você clica aqui em Create Account, que é criar conta. Esse de cima é para o login. Então, você clica aqui nesse de baixo. Pronto. Olha, já vai te direcionar já a página de cadastro. Correto? Observe que tem que aparecer aqui embaixo, está vendo? Não. O seu upline, Emmanuel Messias de Araújo. Nesse caso aqui é o meu link. Mas, claro que vai aparecer o nome aí da pessoa que está te convidando, tá? O nome completo dessa pessoa, ou como ele registrou, tá bom? Aqui nessa página, aqui está Brasil e aqui é porque já está salvo aqui com a minha senha, tá pessoal? Mas, você será direcionado aqui, nesta página. Aqui você coloca o seu nome. Aqui você vai criar, neste campo aqui, ó. Seu nome de usuário. Você vai criar um login, ou username, para que você possa acessar. Ok? No meu caso aqui, eu coloquei Brasil. Tá bom? Aqui você coloca a senha, né? Cria a sua senha. Confirma novamente. Aqui nós temos, olha, a sua conta PASE, a sua conta Liberty Reserve, a sua conta Perfect Money, e a sua conta Solid Trust Pay. Se você tiver apenas um, então, coloque pelo menos um aqui, né? Porque você vai precisar. Porque é através desses processadores de pagamentos, que nós enviamos os dólares e recebemos também. Certo? Então, coloque se tiver um, pelo menos um. Tiver todos, coloque todos. Se não tiver pelo menos um, coloque apenas um. Aqui você, né? Coloca o seu e-mail, certo? Aqui você repete ele novamente. Nesses dois campos aqui, nós temos uma pergunta secreta, que você vai criar esta pergunta. Pode ser qualquer pergunta. Por exemplo, nome da sua mãe, nome aí do seu animal de estimação, nome do seu primeiro namorado, namorada, enfim. E aqui, a resposta, claro, a sua pergunta, né? Que você fez aqui em cima, escreveu aqui em cima. Confere aqui o patrocinador, tá? Porque isso vai dar um bônus pra ele, né? Não é um multinível, tá, pessoal? Mas tem um bônus de indicação. São 5% que você ganha ao convidar alguém, essa pessoa vir cadastrar com você, tá bom? Participar através do seu convite, né? Aqui você precisa clicar aqui, tá? Concordo com termos e condições, tá? Se você quiser ler, você clica aqui, vai estar lendo. É importante também, né? Você clica aqui, concorda. Aqui você vai digitar os números que aparecem aqui, tá? Pronto. E clica em registrar. Ok. Você já estará registrado, já estará cadastrado na Liberforex. Tá bom? Ok. Então é isso, pessoal. Nós vamos terminar por aqui. Em breve, retornamos aí com mais um outro vídeo, com mais informações. Um abraço a todos e sucesso!